Olá, pessoal! Vamos falar sobre o T-Burn, um suplemento de dieta que nos ajuda a cair de gordura nas áreas mais difíceis do nosso corpo. Desculpe por não mostrar o meu cara, estou desculpado por mostrar-me na internet, então, por favor, entendam isso. Primeiro, eu quero te dizer, pessoal, que eu linko esse site oficial, onde eu orderi minhas T-Burn pouches, na descrição abaixo e nos comentários de sessões, porque apenas lá você tem todas as garantias e você pode garantir a originidade do produto. Ok? Eu vou ser bem direto aqui. Eu decidi tentar esse produto porque eu estou em um caminho para a gordura de gordura, para a perda de gordura, eu estive em Um Plateau, que eu não consegui sair, não consegui sair, então, eu decidi, depois de assistir algumas revistas sobre esse produto, tomar minhas chanceses e pedir uns 6 pouches, 180 dias de suplemento, porque eu quero fazer o todo o tratamento. E usando esse produto por um mês, eu não vi tantos resultados, eu tenho que ser honesto aqui, mas meus resultados viram depois do segundo mês de uso, em um mês, eu perdi cerca de 3 lbs. E o processo de usar o produto é simples, você prende um pouch e coloque o powder na sua tia todos os dias, e é isso aí. Continua a fazer dieting e exercícios todos os dias, e você vai ver como maravilhoso o T-Burn pode ser para você. Hoje eu estou em um mês de 5 meses que eu uso, e eu perdi cerca de 18 lbs. E eu estou bem impressionado, porque esse produto, além da gordura de gordura no meu corpo, aumentou o meu metabolismo para o bairro, e isso é o principal clave para o bairro de gordura no nosso corpo, você sabe? E uma coisa peculiar de esse produto é que eu não paro de comer meus alimentos favoritos, você sabe? Claro, você não vai comer todos os dias a sua comida favorita, sua pequena peça de chocolate, ou a pizza de pizza, etc. Mas a coisa é que você não tem que parar de comer seus alimentos favoritos, e você ainda vai perder peso usando o T-Burn. Isso é absolutamente incrível, então eu definitivamente recomendo o produto, mas use pelo menos 90 dias de suporte, 3 pouches, porque menos que isso, como o produto leva tempo para agir em nossas vidas, você não pode ver tantos resultados bons, ok? Você tem aqui no site oficial, o fato de T-Burn, se você está procurando outra pergunta, Então é isso, espero que você goste desse vídeo, mais uma vez, o site oficial oficial, onde você pode order seu T-Burn original, é linkado na descrição abaixo, e na descrição do comentário, só para te lembrar, espero que você goste desse vídeo, e obrigado por assistir!